Oi gente linda, tudo bem com vocês? E hoje eu vou ensinar a receita dessa massa de pizza que vai apenas dois ingredientes. Fica maravilhosa, é uma massa super macia e vale muito a pena se fazer na casa de vocês. E vocês também não só podem fazer pizza com ela, como vocês também podem fazer, gente, massa de pastel. Que fica, ó, perfeito! Então pra começar essa receita, você vai precisar aí de uma tigela. Aqui na tigela eu vou adicionar duas xícaras de farinha de trigo, tá? Tá? Lembrando aqui que as minhas xícaras são de 240 ml. Eu uso essas xícaras aqui, ó, medidoras. Pra não ter erro na hora de fazer a medida aqui da nossa receita. Então vai ser duas xícaras de farinha. Essa farinha também é sem fermento, tá bom? E eu vou adicionar aqui o segredo, o nosso creme de leite. Exatamente, uma caixinha de creme de leite. Perfeito e divino, gente! Só misturar, agora tudo muito bem. Se você quiser, é opcional. Se não quiser, não tem problema. Você coloca aí uma pitadinha de sal. Eu costumo fazer aqui em casa e não coloco sal. Porque daí tem a calabresa, tem o queijo que já contém sal. Então não coloca sal na massa. Mas se quiser colocar, gente, não tem problema nenhum. Então vamos misturar aqui até tudo ficar bem homogêneo. Pessoal, eu misturei bem aqui com a colher, mas vai ficar difícil de mexer aqui com a nossa colher. Então vamos colocar aqui a mão na massa, tá bom? Ó, eu vou polvilhar um pouquinho de massa aqui na bancada. Só pra ajudar a gente a misturar aqui a nossa massa. Então vou transferir aqui, ó, pra bancada a massa. Vou colocar só mais um pouquinho de farinha. Bem pouco, tá? E vamos mexer aqui, ó, a nossa massa muito bem. Lembrando que as minhas mãos estão limpas, tá, pessoal? Bom, pessoal, esse aqui, ó, é o ponto da nossa massa, tá vendo? Coloquei só um pouquinho de farinha. Ela fica pouca coisa, quase nada, grudando na mão. Mas bem pouca coisa mesmo. Não coloca aí muita quantidade, porque senão essa massa vai ficar uma massa pesada. Agora, com a ajuda de um rolo, vamos abrir aqui a nossa massa. E abrir aqui todinha, gente, a nossa massa. Olha, olha que massa bonita, tá vendo? Chique, né? Agora eu vou pegar aqui, ó, minha forma de pizza. Vou colocar aqui sobre a nossa forma. Essas partezinhas aqui, eu vou cortar um pouco. Porque ficou um pouco grande, né, aqui, ó. Então, vou tirar essa rebarba. E eu vou fazer uma mini borda. Se você quiser, você recheia aí, tá bom? A borda. Mas aqui eu não vou rechear, não. Então, ó, coloquei aqui a nossa massa na forma, certo? Eu vou colocar agora aqui, pessoal, polpa de tomate. Pode ser molho também, extrato, tá bom? Vou colocar em torno aqui de umas quatro colheres de sopa. Vamos espalhar super bem. Agora vamos colocar aqui a nossa mussarela. Aqui eu tô com ela em fatias. Pode ser ralada também, tá bom? Vou utilizar aqui 200 gramas de mussarela. Eu vou fazer aqui a minha pizza o sabor que eu mais gosto. Que é de calabresa. Pode fazer só mussarela, com frango. Tá bom? Não tem problema. Então, ó, coloquei aqui a nossa mussarela. Coloca aqui uma cebola. Amo cebola em pizza. E, é claro, a nossa calabresa. Aqui eu tô utilizando um gomo de calabresa, tá bom? Pessoal, deixa aqui nos comentários qual sabor de pizza que você mais gosta. Que eu quero muito saber, tá bom? Coloquei aqui, ó, bastante calabresa. Eu vou adicionar aqui, gente, mais cebola, tá? Aqui eu tô utilizando uma cebola inteira. Depende aí também do quanto você gosta de cebola. O nosso tomate, cortado também em rodela. E ali vinho é o que eu esqueci de comprar. Fui no mercado comprar todas as coisas. E esqueci de comprar o principal, gente. Que é a nossa azeitona. Mas, como eu moro muito longe da cidade, vai ser minha azeitona mesmo. Polvilhei por cima uma pitadinha de orégano. Pra dar aquele gosto especial. E é só levar essa belezura no forno pra que se dá 180 graus. Em torno aí de uns 35 minutos. E depois eu volto com o resultado final. Receitinha pronta, pessoal. A nossa pizza maravilhosa. Ficou 35 minutos no meu forno, tá? Agora é só tirar aquele pedaço. E mostrar pra vocês de pertinho como ficou essa receitinha maravilhosa. E eu tenho certeza que essa pizza se deixou com água na boca. Façam e depois me contem, gente. Porque, olha, é divina. E essa massa fica perfeita. E você pode fazer qualquer recheio. Hummm. Hummm. E essa foi a nossa receita de hoje dos deuses. Espero que vocês tenham gostado. Deixem a notinha de 0 a 10 que é muito importante. Um mega beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E eu vou ficando por aqui devorando essa pizza inteira. Tchau.